Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotiva Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi TK é um cara sem limite Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotiva Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Brasil! Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Fica, fica, fica por cima do meu garoto O Didi TK é um cara sem limite Jardim K, Jardim K, Jardim K, Jardim K, Jardim K, Jardim K, Jardim K Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma